Segundo Volta Seca, houve tempo em que Lampião teve sob suas ordens nada menos de 240 bandoleiros divididos em grupos estratégicos de ação bem sincronizada. Desses muitos cabras sem nome, entregues à vida errante e perigosa de salteadores das catingas e carrascais, alguns eram sem dúvida poetas e cantores. E ao clarão da lua sertaneja, no intervalo dos combates, suas vozes falavam docemente de mulheres e de amor. Se eu soubesse que eu chorando empata a tua viagem meus olhos eram doidos quem não te davam passagem cabelos preto anelado olhos castanho delicado quem não ama cor morena morre cego e não vê nada se eu soubesse que eu chorando se eu soubesse que eu chorando se eu soubesse que eu chorando eu tento em págo a tua viagem em págo a tua viagem meus olhos eram doidos meus olhos eram dois brilhos que não te davam passagem Cabelos preto anelado Olhos castanhos delicados Quem não amar, tô morena Morre, cego e não penada Cabelos preto anelado Olhos castanhos delicados Quem não amar, tô morena Morre, cego e não penada 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 Morre, cego e não penada